Salve, salve meus queridos alunos da primeira série de informática e da primeira série de administração da Escola do Ferreira de Sousa. Nós vamos começar um assunto novo. Esse assunto é chamado de ácidos nucleicos, tá bom? Os ácidos nucleicos, como o próprio nome diz, eles se encontram no núcleo, tá bom? Tá certo? Então nós vamos estudar aqui, o que eu tenho na nossa aula, ácidos nucleicos, tá bom? Quais são as substâncias que compõem os ácidos nucleicos? São duas, BNA ou ADN e RNA ou ARN, tá bom? Por que DNA e por que RNA? É o seguinte, pessoal, ou ADN ou ARN. Aqui, em título de informação, DNA e RNA são os nomes, é a sigla do nome do ácido nucleico em inglês, tá bom? Eu não vou fazer o brico de dizer aqui, que eu não sei nem falar, que eu sei dizer lá ouviu. ADN e ARN é o nome em português, tá bom? A galerazinha que elabora as questões do ENEM, usa muito a sigla em português. Já o pessoal do vestibular, eles usam a sigla em inglês, tá bom? E é mais comum, né, o jornal, as revistas, eles usam os termos em inglês, tá bom? Beleza? Então, nós vamos aqui começar com o DNA. Pronto, começar com esse mocinho aqui, ou ADN, como que eu, tá bom? Bem, o que é formado o DNA? O DNA, ele é formado por uma sequência, tá bom? Por uma sequência de três compostos. O primeiro composto, ele é representado por um círculo, que é o fosfato. O segundo composto é o que está ligado ao fosfato, que é a pentose. Então, a pentose é o que vai estar ligado ao fosfato, que é a pentose. E, ligado à pentose, a base nitrogenada, tá bom? Então, nós vamos ter um fosfato ligado a uma pentose, e a pentose ligada à base, ligada à base nitrogenada. Tranquilo? Ok, tudo bem? Beleza. Isso aqui é o monômero, é o monômero, que forma o DNA. O nome desse monômero é nutantílio. O nome do monômero, que forma o RNA, também é chamado de nutantílio. Todos os dois são chamados de nutantílio. Agora, o que vai diferenciar o nutantílio do DNA e do RNA, são duas coisas, tá bom? Duas coisas aqui, no nutantílio. Tá certo? Quais seriam essas duas coisas? Vamos lá. Primeiro é a pentose. Se o meu ácido nucleico é um DNA ou um ADN, como vocês queiram, a minha pentose é a desoxirribose. Tranquilo? A minha base nitrogenada são quatro. Então, eu vou ter três bases nitrogenadas, que é compartilhada com a ribose. Tá bom? Ou melhor, com o RNA, que é a adenina, a argonina, a citosina. Pronto. Aí existe uma base nitrogenada, que é presente apenas no DNA. Que é, vamos até aqui separar, tá bom? Com uma cor diferente, que é a timina. Pronto. Então, o que vai diferenciar a base nitrogenada, né, a base nitrogenada do DNA, do RNA, é a timina. Opa. A timina, que é exclusiva do DNA. E a pentose, que é a desoxirribose. Tranquilo? Tudo bem, né? Qualquer dúvida, você vai dar uma pausazinha, volta o vídeo, show de bola. Beleza? Com isso, pessoal, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as características do DNA. Então, eu vou apagar aqui, vamos anotar aqui as características que o DNA tem. com isso, o DNA, ele tem a pentose desoxirribose. Ele tem, além da pentose ser desoxirribose, ele tem a base nitrogenada timina, né, exclusiva, né, essa aqui é exclusiva, timina, e ele vai ter, tá bom? E ele vai ter uma estrutura, que nós chamamos estrutura de cadeia dupla. Cadeia dupla, tá bom? Complementar. Beleza? Como essa cadeia dupla é complementar, professor? É assim. Eu vou ter o nifosfato, o nifosfato vai estar ligado a uma pentose, essa pentose vai estar ligada a uma base nitrogenada. Esse fosfato, ele vai estar ligado a uma pentose, e vai estar ligado a uma base nitrogenada. Fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. Tá bom? Mesmo jeito é essa sequência. vou apagar aqui, né? Você tem que anotar, né? Uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. Pronto. Isso aqui, eu vou chamar de fita 1. E é fita 1. Essa fita, ela vai ter uma fita complementar, dupla. Como assim? Vamos partir pra cá, pro outro lado aqui, ó. Aqui, ó, é minha base nitrogenada, tá certo? Então, essa base nitrogenada, ela vai estar ligada a uma fita complementar. Então, vamos ver aqui, fita complementar. Então, aqui ela vai estar ligada a uma fita complementar. Essa fita vai estar ligada a uma pentose, a gente tem uma dificuldade muito grande de desenhar desse lado, que vai estar ligada a um fosfato. Aí, do mesmo jeito, né? Aqui, um fosfato ligado a uma pentose, que vai estar ligada a uma base nitrogenada, que vai estar ligada a uma fosfato, a uma pentose, que vai estar ligada a uma base nitrogenada, que vai estar ligada a um fosfato, a uma pentose, que vai estar ligada a uma base nitrogenada. Show de bola! Se, essa aqui eu vou chamar de fita 2, se na minha fita 1 eu tiver uma timina, a minha fita complementar vai ser uma adenina. Se a minha fita 1 for uma, deixa eu ver para cá, para o pessoal ficar me vendo, né? Se a minha fita 1 for uma guanina, a minha fita complementar vai ser uma citosina. Deixa eu melhorar aqui a fita complementar. Vai ser uma citosina. Se minha fita 1 for uma adenina, a complementar vai ser uma timina. Se na minha fita 1 for uma citosina, a complementar vai ser uma guanina. Se para oferecer o pariamento, adenina, timina, ou vice-versa, timina, adenina, ou pariamento, guanina, citosina, citosina, guanina. Você deve estar se perguntando, mas professor, por que é que a adenina sempre se liga com a timina, vice-versa, e guanina sempre se liga com a citosina, vice-versa? Por caso é que entre elas vai existir uma ponte de hidrogênio. entre a timina e a adenina só é possível estabelecer duas ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é uma ligação química mais fraca do que a ligação covalente e a ligação iônica. Mas é um tipo de ligação química. Você deve ver isso aí na disciplina de química, se não é que você já deve ter visto. Tá bom? Entre a guanina e a citosina é possível estabelecer três ligações ponte de hidrogênio. Por isso que a adenina se liga com a timina e a timina se liga com a guanina. Devido a essa diferença de ponte de hidrogênio. Como a ponte de hidrogênio é uma ligação química entre oxigênio e hidrogênio ou entre nitrogênio e hidrogênio, tá bom? Mas a ponte de hidrogênio é estabelecida mais entre oxigênio e hidrogênio. Então, essas pontes de hidrogênio, quantidade de ponte de hidrogênio vai estabelecer sempre esse critério. Neto, sempre vai acontecer isso aí biologicamente falando é pra ser assim. Tá bom? Nós aprendemos que quando falamos de seres vivos, seres, quando nós falamos de biologia, nada é 100% e nada é 0%. A regra é a adenina se liga com a timina, vice-versa, a guanina se liga com a citosina, vice-versa. Tem até um dizezinho, esse aqui é o Agnaldo Timóteo, a Gal Costa, né? E aí, os vestibulamos aí das antigas, né? Que era tudo na base do bizu, né? Se lembram muito bem disso aí, né? Agnaldo Timóteo, Gal Costa, tá bom? Bem, então, o que determina o DNA? O DNA vai ser determinado pela presença da pentose desoxirribose, pela presença da timina, que é uma base nitrogenada exclusiva, tá bom? E a cadeia dupla, essa cadeia é uma cadeia dupla complementar de estrutura helicoidal, ou seja, ela vai ter aquele formato aspiralado, parece assim aquelas escadas de... aquelas escadas, né? Aspiraladas que o pessoal usa de condomínio, não é? Pronto, isso aqui é o meu DNA. Qual é a função do DNA? Vamos notar aqui, a função do DNA. Função. Função do DNA, pessoal, é a transmissão das informações hereditárias ou das informações genéticas. Informações hereditárias ou das informações genéticas, que vocês queiram, né? Quando vocês estiverem no terceiro ano, vamos estudar a genética, tá bom? Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso aí, certo? Bem, é graças às informações genéticas que o indivíduo, ele vai nascer parecido com o pai, nascer parecido com a mãe, nascer com aquele amigo muito próximo da família, né? Tá entendendo? Aquele camarada que sempre aparece vendendo coisa, né? Então, você nascer parecido com seu pai, com sua mãe, o cachorro nascer parecido com seus pais, o gatinho com gato e por aí vai, tá certo? São as heranças genéticas, tá bom? Vamos para o RNA. Beleza? RNA. O RNA, pessoal, ele é formado pelo fosfato. Pronto. Ele é formado pelo fosfato também. Olha só que legal. Esse fosfato vai estar ligado a uma pentose, e essa pentose, por sua vez, vai estar ligada a uma base nitrogenada. Então, eu vou ter o fosfato, vou ter uma pentose e uma base nitrogenada. Tranquilo, né? Esse aqui é o meu nucleotídeo. Olha, o mesmo nome, é o meu monômero, né? O que é o monômero? São unidades que se repetem, monômero. Monômero, nucleotídeo. Show. Pronto. O que é que vai diferenciar o RNA do DNA, professor? Simples. Se o meu ácido nucleico em questão é o RNA, a minha pentose é uma ribose. Minha base nitrogenada vai ter aquelas três que é compartilhada, que é a avenina, se você quiser até voltar o vídeo, você pode voltar. a guanina e a citosina. Pronto. Show. Só que o RNA também tem uma base nitrogenada só dele, que é a... Pega aqui um pincel mais forte. Vamos ver se aparece aí no vídeo, né? É a Uracila. Uracila. Se tivesse uma filha, eu ia clicar o nome dela de Uracila, mas a Regina provavelmente acha que ela não ia aceitar de jeito nenhum, né? O tal nome da bichinha de Uracila, né? Não, ela já está olhando para mim dizendo que não. Nem pensar, né? Diz ela. Pronto, né? Então, pessoal, esse aí é o meu RNA. Tudo bem? Tranquilo? Quando for na nossa live, aí as dúvidas que foram surgindo, você vai aguardando o seu caderno para fazê-las, tá bom? Você também pode deixar lá a sua dúvida nos comentários, né? Eu vou lá e respondo lá nos comentários, tá bom? Beleza. Então, com isso, nós vamos aqui anotar aqui as características do RNA. O RNA tem umas características simples, né? Por exemplo, a base nitrogenada, né? A base nitrogenada única, exclusiva dele, né? Ele tem três que é compartilhada com o DNA, mas tem uma que é exclusiva dele, né? DNA tem timina, o RNA tem furacila, né? A pentose, a pentose, o RNA é a ribose, tá bom? E, professor, e o fosfato? O fosfato é o mesmo, né? Não tem diferença do fosfato do DNA do RNA. Diferença no nucleotídeo é só a base nitrogenada que é a uracila, que é de exclusivo, e a pentose é a ribose. Pronto. Tá certo? Aí nós temos a questão da fita, né? A fita do RNA, ou seja, a sequência de nucleotídeos, né? Vamos ver aqui a sequência. Eu tenho aqui o ácido fosfórico ligado a uma pentose que está ligado a uma base nitrogenada. O ácido fosfórico está ligado a uma pentose que está ligado a uma base nitrogenada. E assim vai sucessivamente, né? Bem, diferentemente do DNA que tem uma fita complementar, a fita do RNA é uma fita simples. A fita do RNA é simples. é simples. ou seja, é... a fita do RNA é de cadeia simples. Tá bom? Só vai ter só uma fitinhazinha lá. Ok? Bem, então, se a diferença do DNA para o RNA consiste na presença da base nitrogenada e na diferença da pentose e no tipo de fita, qual é a função que o RNA exerce? Qual é a função que o RNA exerce? Bem simples, né pessoal? Anotem aí e puder. Bom, a função do RNA notar aqui função função a função do RNA pessoal é de síntese proteica. Pronto. Síntese proteica. Beleza? Show de bola. Pronto. Então, vocês viram DNA e RNA na sua essência. Ele, todos os dois são formados por uma sequência de monômeros, né, que são unidades que se repetem, chamadas de nucleotídeo. Tá bom? DNA tem uma base nitrogenada só dele, que é a timina, a saber, adenina, guanina, citosina. E é só dele, timina. A pentose é desoxibose. A fita é dupla complementar. Significa que se em uma fita eu tenho uma timina, a complementar será a adenina e vice-versa. Se na minha fita tiver a guanina, a fita complementar vai ser a citosina e vice-versa. Função do DNA é a transmissão dos caracteres hereditários, formação genética. Função do RNA é a síntese proteica. Aí com isso nós vamos ver aqui os tipos de DNA e os tipos de RNA. Então vamos primeiro colocar aqui os tipos de DNA. Praticamente no livro de vocês não tem dizendo esses tipos de DNA. São informações adicionais, são informações a mais, tá bom? Porque eu gosto que meus alunos saibam mais do que tem nos livros, tá bom? Nós temos três tipos de DNA basicamente, né? Nós temos o DNA nucleolar, o DNA nucleolar, deixa eu reitar esse R aqui, pronto, o DNA nucleolar é aquele que é o DNA presente no núcleo, tá bom? É o DNA presente no núcleo, no núcleo celular, né? Que tá aqui, celular, tá bom? Então é o DNA que está presente, é esse DNA nucleolar que é responsável pela transmissão das suas características, tá bom? Aquela que eu disse, você é parecido com o pai, você é parecido com a mãe, com aquele amigo muito próximo da família, coisa desse tipo, tá bom? Esse aí é chamado de DNA nucleolar, mas nós também temos o DNA mitocondrial. DNA mitocondrial, gente, é o DNA que vai estar presente, tá bom? É o DNA que vai estar presente dentro das mitocôndrias, que é uma organela citoplasmática, tá bom? Vai ser o assunto que nós iremos estudar depois da membrana plasmática, né? Nós estamos vendo os ácidos nucleicos, aí nós vamos adentrar na célula, vamos começar pelos limites da célula, que é a membrana plasmática, depois nós vamos para as organelas citoplasmáticas, que estão lá no citossol. Aí lá a gente vai ver a mitocôndria, tá bom? Aí o DNA mitocondrial, tá certo? Esse DNA mitocondrial é o DNA que está presente dentro da mitocôndria, por isso que é DNA mitocondrial, tá bom? Tá certo? Quando nós tivermos estudando a mitocôndria, eu vou dizer umas curiosidades sobre ela, bem interessante, é que não cabe aqui, senão ela tem um excesso de informações. Então, é o DNA presente onde? Esse aqui é muito claro, tá aqui presente na mitocôndria. Pronto! A mitocôndria é aquela usina de energia da tua célula. ok? Ok? Próximo DNA que a gente vai ver aqui, certo? Nós temos o DNA clopeolar, DNA mitocondrial, é o DNA, certo? É cloropástico. cloropástico. É o DNA presente no cloropástico. claro que nós não temos o DNA cloropástico, nós temos o DNA nuclear, DNA mitocondrial, tá bom? Então, são alguns tipos de DNA que o meu aluno vai ficar por dentro, tá certo? Tá bom? Ok? Agora vamos para os tipos de RNA. Cadê o epicel? Cheio. Nós temos o RNA transportador. Esse RNA transportador, ele transporta alguma coisa, o que é que ele transporta? Transporta aminoácidos. Aí, pessoal, terá um assunto que nós vamos estudar lá no núcleo da célula. Aqui a gente está estudando só o proposto orgânico. Aí nós vamos, quando terminar o proposto orgânico, nós vamos estudar a célula. Vamos começar com a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. nós vamos estudar novamente isso aqui, mas nós não vamos rever mais isso aqui, porque isso aqui é o conteúdo que está sendo aprendido agora. Então, nós não vamos precisar mais estudar os tipos de DNA, os tipos de RNA, não, nós não vamos mais precisar estudar isso. Tá certo? Esse conhecimento aqui já vai ser o conhecimento adquirir, então a gente já vai ver outra coisa. Então, quando lá naquele assunto que eu falo assim, DNA transportador, aí você já vai ter que saber o que é. Tá bom? Tá certo? Aqui o intuito é você saber o que é o RNA, que ele é formado por aquilo, por aquelas bases nitrogenadas, por aquela pentose, por aquilo ali. E você saber quais são os tipos de RNA. Deixa eu colocar aqui o RNA, de RNA. Pronto, tem o transportador. Olha que ele transporta aminoácidos. Beleza. Você já sabe o que é o aminoácido. Você já sabe quais são os tipos de aminoácidos que existem. E você está aprendendo agora que esses aminoácidos são carregados por esses RNAs. Tá bom? Então, nós vamos aqui colocar o outro tipo de RNA, que é o RNA ribossômico. RNA ribossômico, tá bom? Quando nós estivermos estudando o citoplasma, nós vamos aprender sobre uma outra organela citoplasmática chamada ribossômica. Quando eu botei esse DNA mitocondrial, eu disse, lá no citoplasma nós vamos aprender sobre a mitocôndria. Pois é, lá no citoplasma vai ter uma outra organela chamada de ribossômica. Então, o RNA ribossômico ele é responsável, tá bom? Esse RNA ele forma os ribossomos. Bom? Aí os ribossomos eles são responsáveis pela síntese da proteína. Então, eles estão relacionados com a síntese de proteína. Você aprendeu no assunto sobre proteínas que ele é formado, ele, a proteína é formada por uma sequência de aminoácidos. Não é? Então, e as ligações entre os aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Foi isso que você aprendeu. Aqui você vai aprender quem é que é responsável por pegar o aminoácido e ligar a outro. É o ribossomo. Ribossomo é quem é responsável por pegar o aminoácido e ligar o outro por meio da ligação peptídica. Beleza. Agora ele vai pegar esse aminoácido de quem? Ele vai pegar esse aminoácido do RNA transportador. Beleza. Até aí, tudo bem. Vamos ver aqui o terceiro tipo de RNA. Aí nós temos o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, sinceramente, eu nem vou colocar aqui. Mas vamos lá. Esse RNA mensageiro, como o próprio nome diz, ele carrega uma mensagem. Que mensagem é essa? Ele carrega a informação da sequência dos aminoácidos. A sequência dos aminoácidos. Olha só. Vamos pegar aqui, por exemplo, a proteína que forma o nosso sangue. Aí tem lá aquela sequência de aminoácidos, não sei quantos, centenas e centenas de aminoácidos. Tem uma sequência certinha. Lembra quando nós estudamos o que diferenciava uma proteína de outra? Que era a quantidade de aminoácidos, a sequência de aminoácidos, e o tipo de aminoácidos que compõe aquela cadeia? Aí eu teria a estrutura primária, a estrutura secundária, a estrutura terciária, a estrutura quartenária da proteína. Pois é, essa sequência de aminoácidos, a informação de que aminoácido tem que estar naquela posição daquela cadeia, é determinada por esse RNA mensageiro aqui. Então, o RNA mensageiro é que vai dizer assim, olha, é para essa proteína começar com metionina, glutamina, valina, ácido glutânico, fenilvitaleína, triptofano, ele que está dizendo. Tá bom? Aí, o RNA ribossônico, ele vai pegar esses aminoácidos do RNA transportador, vai colocar cada um na sua sequência. Depois que ele colocar cada um na sua sequência, essas proteínas, então, vão exercer a função dela ou dentro da própria célula, ou então vai exercer a função dela em algum outro lugar. Tá bom? Aí, quem que vai determinar essa mensagem? Essa mensagem vai ser determinada pelo DNA. Olha só que legal. Isso aí, como é que isso vai ser feito? Porque no nome desse fenômeno é chamado dogma da biologia. Tá bom? Ele não entra aqui, nesse conteúdo. Esse conteúdo aqui é só para você aprender o que é que forma o DNA e o que é que forma o RNA e quais são os tipos. Tá bom? Lá no assunto do núcleo celular é que nós vamos aprender como é que isso é formado. Isso aí é chamado de código genético. Existe um código genético que vai determinar isso aí, que é um dos assuntos mais legais da biologia que tem. Tá bom? Então, os tipos de DNA. Nós temos o DNA mitocondrial, DNA nucleolar e tem o DNA cloroplástico, que fica no cloroplástico. Ali são as plantas, algas e algumas bactérias que tem. Tá bom? E os tipos de RNA. O transportador que transporta aminoácidos, o ribossom que forma os ribossomos e o mensageiro que tem informação da sequência dos aminoácidos. Tá bom? E com isso a gente encerra a nossa aula sobre ácidos nucleicos. Tá bom? Você vai assistindo o vídeo, vai anotando as dúvidas que você tem que aí depois a gente vai fazer uma live, uma aula ao vivo para tirar essas dúvidas. Tá bom? No meu planejamento para este assunto aqui eu estou prevendo pelo menos mais uma ou duas aulas. Tá bom? Vai depender da nossa live para eu botar no YouTube para postar lá para você ter informações adicionais. Tá certo, pessoal? Um beijo. Se inscreva no canal. Penso. Logo estudo. Um abraço. Até mais.